Já está funcionando um novo centro de triagem em Gaspar, no Vale do Itajaí. Foi montada uma estrutura dentro do ginásio de esportes, olha só, que fica no bairro Poço Grande de Gaspar, para atender exclusivamente pacientes que apresentem sintomas leves de coronavírus. O horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 7 da noite, inclusive nos finais de semana. Além da triagem e da distribuição de medicamentos, exames também podem ser realizados ali no local. Importante, né, Fernando, que as cidades tenham um local de referência para que as pessoas busquem ajuda. Sintomas leves, é claro, mas podem já fazer o teste ali, o exame ali, ter o primeiro atendimento já direcionado para coronavírus.